As vinícolas do Rio Grande do Sul vão indenizar trabalhadores que foram mantidos em situação semelhante à escravidão. A repórter Liliane Pereira acompanha esse caso e tem mais informações pra gente ao vivo. Bom dia, Liliane. Qual é o valor do acordo judicial, hein? Bom dia, Tiago. Bom dia pra todo mundo que está nos acompanhando. O valor do acordo ficou em 7 milhões de reais. Esse valor será de indenização por danos individuais e coletivos. Essa decisão foi tomada depois de uma audiência com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e as três vinícolas. Foi assinado um termo de ajuste de conduta com 21 obrigações que precisam ser cumpridas imediatamente. E o descumprimento de cada cláusula pode custar uma multa no valor de 300 mil reais. O valor pro pagamento é de 15 dias e esse dinheiro será direcionado pra entidades, fundos e projetos que foquem em recompor o dano. As vinícolas contratavam mão de obra terceirizada para a colheita da uva em Bento Gonçalves. Mais de 200 trabalhadores foram encontrados em situação degradante e eles denunciaram que, além de não receberem salários, ainda sofriam danos físicos. Tiago. Uma notícia que chocou o Brasil inteiro, né, Liliane? Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho pra vocês aí.